Bom, eu ia postar esse detonado agora sem comentários, só que como teve algumas pessoas conversando comigo a respeito do Matrix e querendo saber o que que, por que que eu não gostei, querendo algumas especificações. Ah, dá uma destrinchada aí, o que que não funcionou no Matrix, por que que tu achou ruim? Então é o seguinte, esse vídeo de hoje não vai ser sem comentários. Seria um detonado sem comentários, mas vai ser na verdade a gameplay de fundo. Enquanto eu falo pra vocês, eu vou enumerar aqui vários pontos a respeito do Matrix que pra mim são problemáticos no filme. Existem pontos positivos, existem boas coisas no filme, mas eu não vou me focar nas coisas boas, por que de longe, de longe a balança pesa mais pros pontos negativos, pras falhas. E eu vou começar dizendo a primeira coisa péssima no filme. O Neo, o personagem do Keanu Reeves, o Neo, ele não pega na arma, nunca. Ele simplesmente não pega na arma. Ah, mas qual o problema disso? Olha, eu vou dizer, quem assistiu o John Wick e qualquer outro filme do Keanu Reeves, se tem uma coisa que todo mundo sabe a respeito desse ator, é que ele é perfeccionista. Mas se bobear, ele é um dos atores, se não for o melhor, ele tá entre os três melhores atores hoje que manuseiam armas de fogo no cinema. Ele se dedica demais a isso, ele se dedica demais. É só você assistir John Wick pra você ver como é maneiro ver ele manuseando armas de fogo. Mas não fosse só isso, porra, quem é que assiste um filme do Matrix pra não ver uma trocação de tiro maneira? Uma das cenas mais legais do primeiro Matrix é quando eles invadem aquele prédio pra resgatar o Morpheus e tem aquela trocação de tiro no lobby que é simplesmente irada. Fora, porra, fora várias outras cenas. O Matrix nunca foi apenas um jogo, um filme sobre jogo de câmeras maneiras. Foi um filme muito massa em trocação de tiro, em luta de Kung Fu, em perseguição de automóvel, além de ter uma história maravilhosa. Então o Neo não pegar em armas de fogo pra mim foi uma coisa assim péssima, péssima, foi horrível. Eu não vou ficar me estendendo muito nos pontos, eu vou tentar ser o mais rápido que eu posso porque tem coisa pra caramba pra falar. Segundo, eu não consigo lembrar o nome de nenhum personagem no filme. Tirando o Neo e a Trinity e o Morpheus e o Agente Smith que a gente já conhece e que são ultra mega icônicos, eu não consigo lembrar o nome do vilão, o psicólogo, eu não consigo lembrar o nome do pessoal na cidade, na cidade dos humanos lá que acordaram, eu não consigo lembrar o nome, eu não consigo lembrar o nome de ninguém. De tão esquecíveis e superficiais são esses personagens. Eu simplesmente não me importei com nenhum deles. E eu vou mais pra frente explicar o motivo. Aqui eu vou falar de dois pontos juntos, as pílulas e aquela regra de atravessar portas pra você se conectar e desconectar da Matrix, principalmente se desconectar. Vocês devem se lembrar que pra você se desconectar da Matrix e voltar pro mundo real, era necessário você acessar um telefone pra fazer a desconexão, certo? E pra você acordar da Matrix, você tinha que tomar a pílula vermelha. Se você tomasse a pílula azul, você voltava a dormir dentro da Matrix. Assim, eu tô tentando ser uma pessoa menos crítica no sentido negativo e ser mais crítico no sentido positivo. Uma coisa que eu tenho notado é que os cineastas mais jovens, eu não sei se é uma coisa cultural, das gerações, não sei o que que é, não vou entrar nessas discussões, mas está acontecendo uma parada, não é de hoje, de falta de imaginação e criatividade absurdas. Então, as pessoas hoje em dia, pra demonstrar que tem alguma criatividade, elas pegam o que foi criado e mudam. Por exemplo, aparece uma pessoa e diz, não, meu vampiro sai na luz do sol. O meu vampiro, ele não precisa de sangue pra sobreviver. Meu vampiro não precisa matar ninguém. Meu vampiro é meio, meio metrosexual. Amiguinho, se o seu vampiro não morre na luz do sol, não mata, não precisa beber sangue, não é vampiro. Quer dizer que amanhã ou depois eu crio um lobisomem e falo, não, mas o meu lobisomem não é lobo. O meu lobisomem é um boto cor de rosa. O meu lobisomem não é na lua cheia que eles se transformam, não. O meu lobisomem é quando aparece um arco-íris. E o meu lobisomem não ataca as pessoas. O meu lobisomem, ele entrega um saquinho de jujubas. Viu como eu sou criativo? Não, desculpa. Fizeram isso com o Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, antigamente, a pessoa, pra ser um Jedi, tinha que fazer o teste de... Como é que é o nome da parada? É Cloromedian? Eu não me lembro o nome agora. Tinha que fazer a contagem pra saber. Tinha que ser criança e bem, bem criancinha. Tinha que ir pra escola de Jedi, tinha que ter o chamado e tal. Aí veio a trilogia da Disney e falou assim, não, Jedi é um estado de espírito. Se você quiser ser um Jedi, você é um Jedi. Jedi, você não precisa ir pra escola. Basta você conviver com um Jedi e observá-lo. Você vai ser um Jedi. É, tá, beleza, show de bola. Você acabou com as regras do universo e o filme ficou um lixo, né? Fizeram isso com vários outros filmes agora, como vou citar. E aqui no Matrix fizeram de novo. Uma das regras era, você precisa de um telefone para se desconectar. Então as pessoas saiam correndo, às vezes o operador que ficava na nave, ó, vai pra esquina tal, vira tal lugar, dobra a esquina, não sei o que. Vai ter uma pessoa, na hora que a pessoa passar, você passa correndo, vai ter um orelhão, você acessa o orelhão que eu te tiro daí. Agora não, agora é assim. O que que fica mais maneiro visualmente falando? Ah, vamos nos jogar de uma janela, a gente começa a cair. Que antes de bater no chão e a gente morrer, a gente sai da Matrix. Olha, dá vontade de falar palavrão. Mas basicamente, eles mudaram a regra do telefone, né? Das portas. E a pílula é o seguinte. Ah, você tem que tomar a pílula para acordar. Você tem que tomar a pílula. Se você tomar a pílula azul, você fica dormindo. Beleza, até um pedaço do filme, essa regra vale. Depois da metade, essa regra muda. E não precisa mais de pílula nenhuma. Mas que caralho é esse? Eu não consigo entender a cabeça desses caras. Quando chegou no final do filme, eu queria saber quem foi que escreveu o roteiro. Porque não é possível que os irmãos Wachowski tivessem escrito o roteiro. Adivinhem? Realmente não foi. As irmãs, no caso, né? Agora as irmãs. Então, o roteiro não é deles. Isso explica muita coisa. Muita coisa. Ninguém morre no filme. Ninguém morre no filme. Ah, mas por que tem que morrer para ser bom? Não, não é que tem que morrer para ser bom. Mas é que quando você assistia o primeiro, o segundo e o terceiro Matrix, você sabia que eles podiam morrer. Você sabia. E os personagens morriam. Então você sentia medo. Tinha tensão durante o filme. Nesse aqui, é mais ou menos assim. A gente pode morrer. A gente pode morrer. Ah, beleza. Ninguém morre. Nunca há o perigo de fato de morte. Nunca há. Nunca. Não tem um momento que você fala, e agora já era. Não tem esse momento. Esse momento não existe. Porque não tem uma boa direção e não tem um bom roteiro. Sabe o que acontece? Você simplesmente para de se importar. É a mesma coisa. E me desculpem a franqueza de vocês assistirem, por exemplo, 007. Porque você sabe que ele não vai morrer. Você sabe que ele pode ser, de repente, torturado. Não pode se machucar feio. Ok. Existe a tensão a respeito disso. Mas ninguém nunca fica preocupado se ele vai morrer ou não. Porque todo mundo sabe que 007 não morre. Esse é um problema do filme. E eles sabem disso. Então eles têm que trabalhar em volta disso. No Matrix nunca foi assim. Nunca foi assim no Matrix. Mas agora é. Agora é. E isso deixa claro o ponto que eu vou bater no final do filme. A respeito do roteiro e do porquê eu acho que eles fizeram o Matrix Resurrections. Ah, só um detalhe. Quando eu digo que ninguém morre no filme, eu quero dizer que não morre e nem é ferido gravemente. Não tem. Não tem, tá? Não tem ferimento grave. Não tem tensão nenhuma. Vilão fraco. É mais um erro que jovens cineastas estão cometendo. Eles não sabem escrever personagens. Não sabem trabalhar psicológico. Por uma série de questões antropológicas e sociais que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque o sofrimento virou uma coisa assim que tem que ser erradicada. O bom sofrimento. Eu também não vou filosofar em cima do bom sofrimento e do mau sofrimento não. Mas de qualquer forma, as pessoas parecem que estão sofrendo menos. Ou estão passando menos dificuldades. E elas não sabem escrever sobre isso. O vilão desse filme simplesmente é overpower. Quando você faz um vilão overpower, é o primeiro erro que você comete para assassinar sua história. Porque quando você tem um personagem overpower, acabou, brother. Quando o personagem overpower, como é que você vai escrever um problema para esse cara? Esse é o calcanhar de Aquiles, por exemplo, do Superman. É pior do que a kryptonita para o Superman é o fato dele ser overpower. Vários escritores de quadrinhos simplesmente não conseguiam encontrar um bom vilão para o super-homem e uma boa história, porque ele é extremamente poderoso. Fizeram esse com a Rey. Criaram a Rey, a Jedi mais incrível, overpower do universo todo. Quase um deus vivo no corpo de uma menina. Mais do que o Mestre Yoda e o Luke Skywalker. Todo mundo junto, Darth Vader, todo mundo. Não tem nada mais forte que a Rey. E aí ficou aquele filme merda. Que não dá para engolir. E agora nós temos um vilão que simplesmente... Ele não tem todos os poderes do Neo, por exemplo, no primeiro filme. Mas ele tem o poder de parar tudo. Ele tem o poder de parar tudo. Ou deixar tudo em ultra-mega câmera lenta. Você se lembra do Hiro? Daquela série de TV Heroes? Tinha o Hiro, que era aquele japonesinho que ele parava o tempo. Ele também viajava no tempo e tal. Mas enfim, o vilão desse filme consegue quase que congelar o tempo. Quem é que consegue enfrentar alguém assim? Mas eu vou, mais para frente, eu vou dizer qual foi a solução brilhante que eles encontraram para poder superar esse vilão. A ação está fora. Ideias são sexy. Logo no início do filme, quando alguns personagens que eu, mais para frente eu vou falar deles, estão conversando a respeito do Matrix. Eles simplesmente decidiram que os três primeiros... Sabe quando você está assistindo a um filme ou a um seriado e no último episódio ou no final do filme, o personagem acorda e percebe que foi tudo um sonho? Isso aconteceu num filme de vampiro bem popular entre os adolescentes. Sabe aquele vampiro que é uma fadinha, que mora na floresta, voa e o corpo é feito de purpurina? Vocês se lembram que teve um filme que, quando chega mais ou menos na metade, era um sonho? Então, cara, pelo amor de Deus, é basicamente a mesma coisa que eles fizeram nesse Matrix 4. Você descobre no início do filme que os três primeiros são jogos? É. Eles inventaram que os três primeiros Matrix são três jogos que o Mr. Anderson, Thomas Anderson, criou dentro da Matrix. Lembram do Thomas Anderson, que é o personagem do Cannon Raves que vira o Neo? Pois é. Nesse Matrix 4, ele é um produtor de jogos e ele criou o Matrix 1, 2, 3. Que são aqueles filmes que a gente viu. Então, a gente descobre que os três primeiros filmes, na verdade, não existiram. Eles foram jogos. E aí, a equipe de desenvolvimento de jogos do Cannon Raves, está conversando na sala lá de projetos, e diz assim, Ah, esse negócio de fazer filme de ação é demodê. Isso aí é coisa dos anos 80, anos 90. Ninguém quer saber de ação, não. Sabe o que é sexy? Ideias. A gente tem que falar de ideias. Nós temos que trazer ideias. E por ideias, interpretem como vocês quiserem. Inclusive como militância política, bandeiras ideológicas e por aí vai. Beleza? Então, eles repetem essa frase desse jeito. Ideias são sexy. Parece que não funcionou no Matrix, né? Ixi. Ops. Trocação de tiro ruim. Como eu disse um pouco antes, as cenas de trocação de tiro existem. Algumas. Elas são tão mal feitas, mas tão mal feitas, que o foco não foi a trocação de tiro. O foco foi o balé. O foco foi o balé. E diga-se de passagem, o balé que a gente viu na cena também não é bom. Tinha balé nos três primeiros. Tinha balé. Tinha piruítas e câmeras lentas. E o Neo fazendo estrelinha no chão com uma metralhadora e tal. E era foda. Era uma trocação de tiro irada. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram os Stormtroopers dos Guerra nas Estrelas. Aqueles caras que dão tiro de arma laser e não acertam nunca ninguém. Botaram esses caras pra dar tiro, porque eles não acertam ninguém também. E é isso aí. É isso aí. Tem uma cena no metrô de trocação de tiro que é a coisinha mais caída que eu vi nos últimos... Sei lá, os últimos dez anos. Tem filme B que tem trocação de tiro melhor. Tem filme brasileiro que tem trocação de tiro melhor. Agente Smith. Opa! Me falaram que o cara não tá no filme. Hugo Even, o ator. Não tá mesmo. Aliás, eu vou aproveitar e fazer um comentário aqui agora. Eu culpo a Lana Wachowski, a diretora desse filme, por boa parte do fracasso dele. Obviamente que ela não conseguiria tirar leite de pedra, porque o roteiro é uma porcaria. Então se você já tem um roteiro porcaria, dificilmente você vai ter um filme bom. Mas a Lana Wachowski, ela foi a responsável por cortar o agente Smith do filme. Ah, mas e se o agente Smith original tivesse no filme seria melhor? Não, mas seria menos pior. E menos pior e melhor não são a mesma coisa. Mas vamos lá. Qual que é a parada? O Hugo Even estava fazendo uma peça de teatro. E aí ele falou que nas folgas dele, ele gravaria as cenas no Matrix 4. Ele queria voltar pra reprisar o personagem. A Lana, a princípio, topou. E daí mais pra frente ela falou assim, ah, não quero mudar não a minha agenda não. Então tira ele e vamos contratar outro ator pra fazer o agente Smith. É isso mesmo que vocês ouviram. Por capricho dela, o ator do agente Smith não tá nesse filme. E quer saber? Ela fez um favor pra ele. Porque o filme é uma porcaria. Mas vamos lá. Tem o agente Smith no filme, o personagem. E você percebe que ele é o agente Smith logo no comecinho do filme. Vai falar uma certa frase lá, bem típica dele. E você, opa, esse aí é o agente Smith. Ou você pelo menos vai deduzir que é. Fraco. Fraco, 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 fraco. Diálogos ruins. Poucas cenas de destaque. E o ator não entregou, simplesmente não entregou uma boa atuação como o agente Smith. Que diga-se de passagem, acaba sendo o anti-herói do filme. Acreditem se quiser, o filme é tão mal escrito que o agente Smith virou uma espécie de anti-herói. De merda. Mas virou. O agente Smith meio que salva os dois personagens principais no final do filme. Mas eu falo disso mais pra frente. Despertar do Neo. Incoerente e inconsistente. O Mr. Anderson, né, foi ressuscitado, ele foi reconstruído. O corpo, mesmo físico dele. E ele foi novamente plugado na Matrix. Por conta desse vilão overpower aí, que eu falei mais cedo. E o que acontece? Ele tá tentando despertar. Sozinho, ele tá sentindo que ele quer despertar. Só que assim, o Morpheus aborda ele a primeira vez, tentando convencê-lo das coisas. Ele não quer ser convencido de nada, ele não acredita em nada, ele acha que ele tá louco. E daí, um pouquinho mais pra frente, vem uma personagem, que o nome dela é Bugs. Acho que é a única que eu lembro o nome, Bugs. É uma de cabelo colorido lá, cabelo azul, que eu não entendi direito a função dela no filme até agora. Ela chega pra ele com um diálogo muito mais fraco do que o Morpheus. Cheio, cheio de clichês. Com uma historinha muito, muito mal contada, de que ele a teria inspirado num momento de suicídio. Olha, gente, o que que tá acontecendo? Eu tava assistindo, eu assisti ao filme inteiro porque eu não tava acreditando. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Eu continuei assistindo, continuo assistindo, esperando o momento em que o filme ia melhorar. E não melhorava. Mas aí, basicamente, ela chegou pra ele e falou assim, você me inspirou. Foi graças a você que eu despertei. E agora eu vim aqui pra te ajudar. E aí ele olha pra ela, assim, o menor esforço. Uma pessoa que ele nunca viu na vida, porque o Morpheus ele conhece muito bem. O Morpheus ele conhece muito bem. Ele teve uma relação fortíssima de amizade com o Morpheus. Aparece uma estranha pra falar meia dúzia de clichês. E ele fala, beleza, tranquilo. Ela mostra uma tatuagem pra ele de um coelho. Ah, agora sim, agora sim. O Morpheus não. Mas uma tatuagem de coelho numa estranha. Falando um monte de clichês o suficiente pro Neo despertar. Ok. Durma com essa bomba aí. Com esse pastel murcho de vento. Precisaram recorrer a vários momentos do clássico. Clássico, dos clássicos, né? Do Matrix 1, 2, 3. Pra... No intuito... No intuito de dar alguma liga, entre aspas, né? Um cimento. Uma... Sabe? Um cimento ali pra colar os tijolos. Pra colar as pedras. Mas... Né. Honestamente, tá evidente que eles estão tratando o público feito idiota. Eles estão colocando referências e eles acham que o público não vai pescar. Isso tá óbvio. E aí eles ficam jogando as coisas bem óbvias e mastigadas na tela. Ó, essa referência que a gente tá jogando aqui é isso aqui. E fica voltando cenas e flashbacks do clássico. Você sabe qual foi a impressão que eu tive? A impressão que eu tive foi a seguinte. A gente sabe que a gente tá fazendo uma merda. A gente sabe que o nosso filme tá uma porcaria. Mas olha só, a gente é amigo desse filme aqui, que vocês gostam tanto. Olha aqui ó, vamos até botar um flashback pra vocês matarem a saudade aqui em alguns segundos. E viu só como a gente também é legal? Você sabe o que é curioso? Existe um público que engole isso. Existe um público que é o seguinte. Eu falo que o meu filme é revolucionário. O meu filme não é. Não tem nada de revolucionário no meu filme. Mas eu falo o que ele é e eu bato na tecla várias vezes o que ele é. E eu jogo duas cenas ali, muito da, sei lá, sabe? Uma ceninha qualquer e falo, viu? Essas cenas aqui provam que o meu filme é revolucionário. E as pessoas vão, assistem ao meu filme e vão no comentário fazer a crítica e dizem Este filme é revolucionário. Tem público que engole esse tipo de coisa. Para algumas pessoas, você falar é mais importante do que você ser, do que você fazer, do que você demonstrar. Para algumas pessoas, sim, funciona esse tipo de argumentação. E é para esse tipo de pessoa que esse público, esse filme serve. Mas qualquer outra pessoa, um pouquinho mais crítica, está vendo que tudo o que eles prometeram antes do filme ser lançado e tudo o que eles estão prometendo durante o filme não está sendo entregue. Simplesmente não está sendo entregue. Tem cenas nesse filme em que eles francamente estão falando com você como se fossem pessoas do filme falando com a audiência no cinema. E eles dizem assim, no primeiro filme teve a questão de parar as balas, o jogo de câmera, e isso foi revolucionário. Nesse filme aqui vai ter outra coisa revolucionária. E aí eles trouxeram o campo de força. Eles trouxeram o campo de força, e eu já vou falar sobre o campo de força, que é uma merda. Mas basicamente, eles ficaram recorrendo aos clássicos, inclusive trouxeram cenários iguais, mas não colou. E não fez esse filme ficar menos pior. Lamento a sinceridade, mas é isso aí. A cena do trem. Tem uma cena, tem uma cena, e ela é totalmente anticlimática, porque é um dos poucos momentos no filme que você vai dizer assim, puta merda, agora vai. E te dá até um certo, leve, bem leve aperto no coração, porque você fala, puta, agora vai dar merda. E aí eles fogem pra dentro de um trem. Eles, digamos assim, acordam num trem, dentro da Matrix, mas num trem. Num metrô, trem, sei lá. E aí tem uma puta de uma luta dentro do trem. Luta merda, tá? Mas tem uma luta, e de repente vai ter trocação de tiro. Você fala, agora vai. Não vai. Não vai. Foi totalmente desapontadora a cena do trem. Uma pena. Eu não tô dizendo, pessoal, quando eu faço essas críticas, é porque eu estou comparando Matrix 4 com Matrix 1, 2, 3. Porque se não tivesse Matrix 1, 2, 3, esse filme poderia ser um filme ok, filme bom. Mas para uma continuação, não, 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 não. Ficou devendo demais, demais, demais da conta. E vou dizer um negócio, tá? Quem assiste ao John Wick ou qualquer filme de guerra, qualquer filme de ação e vê a trocação de tiro do Matrix, tá na cara que esse pessoal botou tiro no filme, botou trocação de tiro no filme, porque eles eram obrigados, porque se dependesse deles não ia ter trocação de tiro nenhuma. A vontade dessa galera não foi fazer filme de ação. Isso tá evidente. Tá evidente. Bom, tem um momento no filme que tem Morpheus vs Neo. Vocês se lembram no primeiro filme quando o Morpheus leva o Neo pra um dojo de Kung Fu e fala pro Neo. O Neo fala pro Morpheus, né? Nossa, aprendi Kung Fu. Aí o Morpheus leva ele pro dojo e fala, me mostra o que você aprendeu. E os dois começam a lutar. Ah, então, aquela cena do Morpheus com o Neo no primeiro filme, na luta do dojo, é muito foda. Muito foda. Eles fizeram de novo. Eles fizeram de novo nesse filme a mesma cena. Só que, quer saber? Uma porcaria. Totalmente anticlimático. Mas eu vou dizer só um negócio pra vocês. O ator que faz o Morpheus tava bastante investido no personagem. Ele lutando foi até legal. O problema é que essa luta, além de curta, de extremamente curta, ela é uma luta com o Neo que não tá afim de bater. É basicamente o Morpheus dando chute e soco no Neo e o Neo não reagindo. Pra no final, o Neo usar um poder de campo de força. É. O novo poder do Neo é o poder do campo de força. Esse é o poder do Neo agora. Esse é o poder do Neo. O poder do Neo é campo de força. Esse é o poder do Neo. E ele usa contra o Morpheus. E posso falar um negócio? Não é legal, não. É bem chatinho. Simplesmente sem graça. Sem graça. Sem graça. Sem graça. Velhos personagens foram trazidos à tona. Vocês se lembram do Matrix? Achei que é o Reloaded. É o segundo. Porque tem um personagem que é um francês. E aí o Neo e a Trinity vão lá conversar com esse cara. E tem uma cena que é uma escadaria. E esse camarada manda uns capangas dele. Tem até uns chineses lá. Atacarem o Neo com machado, com facão, com espada. Um monte de coisa. E tem uma briga na escadaria. Não sei se vocês vão lembrar disso. O Neo, na verdade, está brigando com esses caras para dar tempo da equipe dele fugir. Vocês vão se lembrar disso, eu acho. Pois é. Todos eles, os atores originais, inclusive, retornam nesse filme. Como mendigos. Oi? Aham. Como mendigos. Como programas que foram exilados. Eles são chamados de exilados. Mas se você olhar para eles, eles são mendigos. Quer saber? O personagem tem algumas falas. O francês. São falas ruins. São falas mal escritas. E a cena de luta também envolve o agente Smith. E é ruim. É uma luta bem ruim. Muito, muito, muito ruim. E todos os personagens do time do Neo são fracos. E não lutam bem. A única que luta bem, um pouquinho, é aquela do cabelo azul. Que eu não estou nem aí para ela. Não estou nem aí para essa personagem até agora. E sabe o que acontece? De novo. Porque o filme está fraco. E a diretora e todo mundo envolvido com o filme sabe que ele está fraco. Eles fazem o Neo e o agente Smith lutarem no metrô desativado. Lembram dessa luta dos dois no Matrix 1? Que foi fodaça. Se lembram disso? Então, é a mesma cena. É o mesmo cenário. Só que a luta é uma porcaria. Desculpa falar isso, gente. Eu não estou querendo ser crítico em demasia, não. Não estou querendo, tipo, só ver problema. Mas é verdade. A luta é fraca. E o Neo usa o poder de campo de força de novo. E com campo de força ele vence a luta. É muito caído. Eles ficam voltando aos velhos cenários. Porque eles não têm para onde ir com o filme. É uma pena. Mas sabe qual que é a parada? Não basta usar os cenários. Não basta usar os personagens clássicos. Se você não sabe o que fazer com eles. Simplesmente não adianta nada. Eles fizeram isso no Guerra nas Estrelas. Eles fizeram isso no Exterminador do Futuro, com o Charles Negra. E não deu certo. Eles fizeram isso em vários filmes que não deram certo. Vocês querem que eu resuma para vocês o que é o Neo no Matrix 4? Então eu vou resumir. Presta bem atenção, tá? Presta bem atenção que eu vou resumir para vocês o Neo nesse filme. Cadê a Trinity? Eu preciso falar com a Trinity. A Trinity, eu tenho que encontrar a Trinity. Eu preciso ver a Trinity. Eu tenho que falar com a Trinity. Cadê a Trinity? Me levem até a Trinity. Trinity. Por favor, Trinity, cadê você? É basicamente isso que o Neo fala o filme inteiro. Eu não estou de sacanagem. Quando eu falei que esse filme era um filme de comédia romântica e fraco, eu não estava exagerando. Outra coisa. Eles inventaram que o Neo só funciona com a Trinity. Não, vocês não estão me ouvindo mal. O Neo só funciona com a Trinity. Eles forçaram a barra para isso acontecer nesse filme. Vocês estão lembrados de algum outro filme com essa premissa? Hancock. Lembra do filme do Smith e Hancock? Lembra que o Hancock tinha uma namorada, uma alma gêmea, que era igualzinha a ele, com os mesmos poderes, e que eles, só que no filme do Hancock eles não podiam ficar juntos? Porque se eles ficassem juntos, um ia morrer? Então, nesse filme é o contrário. O Neo é fraquinho, porque ele está longe da Trinity. Porque o Neo na verdade só funciona com a Trinity. É por isso que eles fizeram os três primeiros filmes em um jogo de videogame. Porque o que está valendo agora são as regras do quarto filme. Que não tem regra. É. Sabe tudo que você aprendeu a gostar de Matrix? Desculpa o palavrão, mas você que se foda. Porque agora o filme é outro. E essas regras são novas. E agora? É Neo e Trinity. Entendeu? É. Gostou? Não? Foda-se você. Porque é assim que é agora. E talvez tenha o quinto, tá? Só pra você ficar avisado. Não tem mais agentes. Lembra do agente Smith e dos outros agentes? Os outros agentes eu nunca decorei o nome porque o Smith é o mais legal. Então, não tem mais. Sabe por que não tem mais? Porque eles falaram que é muito caro fazer agentes. O pessoal da Matrix falou que é caro. Então agora eles simplesmente usam a própria população. Você tem a população real, que é a bateria das máquinas. E você tem uma população digitalizada. Que eles criaram pra ocupar espaços. E aí eles usam a população digitalizada. Que eles chamam de, entre aspas, enxame. Então se precisar, aciona um enxame aí. Aciona um. Um, dois, três, duzentos. Aciona aí e a gente usa. Beleza? Então é isso aí. Não precisa mais de agente. Agora todo mundo é um agente. Todo mundo pode ser um agente. Quando todo mundo pode ser algo, não tem nada mais especial naquele algo. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Se todo mundo é forte, ninguém é forte. Se todo mundo é rico, ninguém é rico. Se todo mundo é pobre, ninguém é pobre. Se todo mundo é inteligente, ninguém é inteligente. Porque quando eu digo se todo mundo é inteligente, se todo mundo é rico, ninguém é rico. Se todo mundo é inteligente, ninguém é inteligente. é porque assim, quando você vê uma pessoa e se fala, esse cara é inteligente é porque ele se destaca, certo? é isso que eu tô querendo dizer, ele se destaca então você fala, nossa, como esse cara é inteligente se todo mundo tem o mesmo nível cultural, mesmo nível de QI então ninguém é inteligente, ninguém é burro é isso que eu tô querendo dizer e aqui não tem mais agente, porque todo mundo pode ser um agente, então não tem agente então não tem atenção de você encontrar um agente, a não ser o agente Smith, como eu disse, mas a gente já chega lá tô acabando, tá? olha que galhofa que é esse outro ponto negativo que eu vou mostrar pra vocês aqui o amor dos dois Neo e Trinity cria o equilíbrio da humanidade e eu não tô de sacanagem eles pegaram eles pegaram a coisa mais cafona possível cafona pra explicar que o equilíbrio da humanidade depende do amor da Trinity e do Neo eu não tô de zoeira isso é dito no filme as pessoas não querem liberdade as pessoas não querem sair da Matrix as pessoas não se importam se elas estão bem no trabalho ou não elas querem o sentimento se o sentimento estiver bom dentro delas pra elas tá bom e você sabe como é que eu deixo todas as pessoas com os felizes na Matrix com vocês dois pertos vocês dois próximos vocês dois pertinho um do outro vocês não podem ficar muito perto e vocês não podem ficar muito afastado existe uma metragem específica uma distância específica que vocês dois tem que estar um do outro porque vocês com o amor de vocês criam um mundo perfeito na Matrix é isso é dito no filme meu Deus do céu que galhofa que coisa cafona tem músicas do do bostanejo universitário que são menos piores do que isso é tão galhofa a Trinity e o Neo mas é tão galhofa que eu não vou olha não é exagero vocês se lembram do Super Gêmeos Ativar dos Super Amigos sem zoeira é igual só que eles não tem um anel e eles não usam uma roupa colã rosa com lilás mas eles dão a mão pro outro e explode tudo em volta Super Gêmeos Ativar meu amigo quem teve a ideia de fazer esta merda eu queria conhecer esse artista ah e só um detalhe o agente Smith ele agora pode virar todo mundo e ele vira lembra que ele se multiplica no filme do Matrix 2 que ele vai se multiplicando e tem vários agentes Smith então ele não faz mais isso agora ele convoca a população e a população inteira vira ele não ele especificamente continua todo mundo com o mesmo corpo a mesma cara mas vocês entenderam né é ele é isso aí nem aqueles momentos oh sabe quando você tava assistindo o Matrix e aconteceu um troço foda na tela e de repente a trilha sonora oh e a cena continuava um segundo depois com porradeiro tiro moto fugindo perseguição e tal pois é nem esses momentos oh funcionam tem uma cena que a Trinity a única perseguição de carro que tem nesse filme se eu não tô enganado é uma que a Trinity tá pilotando a moto e o Neo tá atrás com o poder de campo de força dele e aí tem uma hora que tá vindo um carro pra bater de frente com eles e o Neo usa o campo de força e a moto passa por cima do carro voa e cai na pista e continua fugindo e faz esse oh se vocês olharem essa cena deixa pra lá quem quiser ver o filme vai entender o que eu tô falando vamos lá o que que era o original o que que era o Matrix original era um filme tenso sombrio e com perigo muito perigo você sabia que eles estavam correndo perigo e eles estavam nisso e você sentia você sentia medo por eles o que que é o Matrix 4 piadinhas diga-se de passagem piadinhas tão ruins e fora de hora eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo quando a cidade inteira tá partindo pra cima do grupo do Neo e da Trinity e que não tem como escapar eles viram pro Neo e falam você ainda consegue voar e aí ele faz aquela posição de voar e ele não decola ele não voa ele olha pro lado e fala assim não tá funcionando não e aí a Trinity dá um sorrisinho tipo uma risadinha e as pessoas em volta ficam eu não tô zoando isso foi uma piada no filme num momento tenso deveria ser né eles fazem uma piadinha dessa e esse filme tá recheado de piadinhas que não funcionam romance e drama de tenso sombrio e perigoso virou piadinhas galhoflas romance e drama ok o original tinha o que tinha aquele look com as roupas pretas sobretudo óculos escuros e aquela coisa era o estilo era o estilo dos soldados da rebeldia da rebelião vamos dizer assim da resistência o que que tem no 4 qualquer coisa qualquer roupa qualquer penteado colorido calça jeans pra não dizer que não tem nada do primeiro tem os óculos escuros óculos de sol que a galera usa só isso nem a parte do look do visual que era forte no primeiro que era autoral que era aquela coisa que você batia o olho e falava assim puta isso é Matrix que inclusive inspirou uma geração porque a galera usava roupa preta sobretudo direto esse filme foi uma puta de uma influência nesse sentido aí roupa de cor e tal teve a moda Matrix ah não 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 tem não tem nada aqui nada o negócio é o seguinte virou moda subversão de expectativas apenas pelo prazer da subversão quando você tem expectativas criadas e você gera um um plot twist e ninguém esperava aquilo e é um choque e é bem feito você aplaude agora tem gente que subverte as expectativas pelo simples simples prazer de subverter e dizer tá vendo vocês não estavam esperando isso tá tudo bem você quer ver outra coisa que eu não estou esperando eu não estou esperando de repente ver um filme do Batman e de repente o Batman ficar à prova de balas eu não estou esperando o Batman ficar à prova de balas e daí revelar que na verdade ele também é um kryptoniano beleza subverteram minhas expectativas mas tá e como é que eu encaixo isso de maneira inteligente num filme não encaixa né é pelo simples prazer de dizer pra você viu você não estava esperando por isso pois é subversão de expectativas apenas pela subversão isso é a coisa mais imbecil e comum que tá acontecendo no cinema hoje em dia aliás de uns anos pra cá os cineastas mais mais novos estão fazendo isso com frequência por que que eles estão fazendo isso eu não sei sinceramente olha ai cara olha dá até tristeza falar isso porque era um filme tão bom eu prefiro acreditar que Matrix parou no terceiro o que que eles estão fazendo com as minhas séries favoritas eles estão destruindo todas todas eu tenho até medo quando dizem assim vai sair mais um Top Gun sabe aquele filme maneiro dos anos 80 dos anos 90 vão fazer um reboot vão fazer mais um eu tenho até medo eu tenho medo do que porque a galera que mais nova não tô querendo criticar você que é mais novo do que eu por favor não é a minha intenção não entendo dessa maneira mas os cineastas mais novos me parece que eles não tem criatividade porque regras não limitam a criatividade se você souber se você tiver talento e souber criar histórias boas você usa as regras ao seu favor isso é talento e a galera de hoje não sabe fazer isso então eles tem que quebrar as regras pelo simples prazer de dizer eu sou tão foda eu sou tão criativo que eu quebrei as regras mas você tá quebrando as regras do jeito mais idiota possível cara pare de fazer isso lembram da cidade Zion lembram aquela cidade onde tinham orgias e as pessoas viviam na miséria comendo papa gosma canja de galinha pois é o nome da cidade o nome da cidade agora é Ayo Iyo eles tiraram o Z e tiraram o N e ficou I-O é Ayo tá, tudo bem dane-se e a cidade agora é é uma espelunca né uma favela gigante mas tem um céu com nuvens e tem agora plantas de verdade e algumas frutas como morango e eles conseguiram isso com a ajuda das máquinas eu esqueci de dizer isso isso é um ponto positivo do filme mas eu já vou chegar lá as máquinas ajudaram os humanos e se uniram a eles e eles estão cultivando morangos então basicamente a cidade caiu pra que pudéssemos ter morangos e algumas frutas e algumas plantas foi o que eu consegui entender mais ou menos tem coisas nesse filme que eu não entendi pode você tá ouvindo eu falar aqui você me corrija se eu falei alguma besteira porque a verdade é que eu fiquei confuso nesse filme fiquei bem confuso com algumas coisas mas é isso aí a inteligência artificial e algumas máquinas agora trabalham junto com os humanos pra recuperar a vida porque eles querem viver em harmonia com os humanos então sim existem robôs bons e existem robôs maus e esse é um ponto que eu vou lojar do filme porque isso isso foi uma quebra de expectativa inteligente algumas máquinas entenderam que dá pra trabalhar em harmonia com a humanidade e eu acredito que em parte foi o sacrifício que o Neo fez que fez com que a inteligência artificial entendesse que é possível haver harmonia só que as máquinas da Matrix discordam das máquinas que estão com os humanos na cidade de Io então essas máquinas estão exiladas então você tem agora máquinas robôs trabalhando com os humanos e as que trabalham com outros humanos e eu fecho esse vídeo de hoje falando isso existe este ponto positivo existe alguns outros mas isso eu faço questão de destacar então minha dica pra vocês é porra vou ver Matrix que legal que saudade nossa eu só vi os DVDs eu não pude ver nenhum deles no cinema agora eu tenho a oportunidade de ver o Matrix no cinema porque eu não era nascido eu era muito pequeno sei lá não vai ver Homem-Aranha eu não vi Homem-Aranha e eu sei que o filme é melhor eu não vi Homem-Aranha mas eu tenho certeza que você vai se divertir mais vendo Homem-Aranha ou vendo algum outro que está passando no cinema não perca o seu tempo assistindo Matrix eu não sei pra quem esse filme na verdade eu sei mas deixa pra lá mas cara minha querida que está me assistindo meu querido que está me assistindo não perca o tempo de vocês está afim de ver Matrix? vai na internet ou vai na Netflix ou sei lá onde que tem assiste os três primeiros são bons filmes beleza? não perca o tempo de vocês vendo Matrix 4 é isso ficou longo esse vídeo o motivo de eu estar postando tarde da noite era por conta do trabalho mas agora os três próximos dias eu estou de folga então deve voltar nos horários normais para eu postar vídeo para vocês tranquilo? valeu abração para todo mundo Deus abençoe até o próximo vídeo feliz ano novo Tchau